Pois é, você pode pensar e parecer que eu estou tão distante daqui lá, chamamos isso de profundidade. Profundidade das cores é o que você vai ver agora. Uma transformação de cabelos, dos claros para os escuros, dos escuros para os claros, aonde sombreia a raiz, ilumina a ponta, vice-versa. Muitas transformações dessas profundidades. Quimicamente falando, um quadro espetacular para você acompanhar conosco agora das transformações que as clientes fazem aqui, no salão, no seu dia a dia. Nós também acompanhando toda essa tecnologia de produtos de qualidade, trabalhado junto a cada tipo de cabelo, uma técnica aplicada especial, para podermos dar esses magníficos resultados que vocês irão acompanhar. E é importante salientar para vocês também, que além desses belíssimos trabalhos com novas tecnologias, deves fazer em casa o acompanhamento. De nada adianta você gastar uma fortuna no salão e depois chegar em casa e não ter o seu produto ideal para aquele tipo de serviço que foi executado. Por diversas vezes nas programações, eu falo e continuarei sempre falando e repetindo, se você tem um cabelo desidratado, ressecado, quimicamente, tu tens que tratar esse processo quimicamente. E não porque um cabelo ressecado e comprar um produto não de acordo com a química que você tem no cabelo. Então é muito importante todo o processo que você faz, tratá-lo na continuidade na sua casa. Porque um dia só no salão não vai fazer a grande diferença. Não é verdade? Então acompanha esse quadro de grandes transformações de cabelos médios e longos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.